Alô criaturas e criaturas, olha nós aqui de volta trazendo mais um vídeo para você, hoje eu vou te passar uma receita fácil de fazer, você está vendo isso no chão, isso é tudo mosquito, penilongo, aqueles mosquitinhos de parede de banheiro, mosquitinho de fossa, mosquitinho que é difícil você matar ele com veneno, mas esse remédio que eu vou passar hoje, essa mistura que eu vou te passar hoje é isso aí ó, muito fácil de fazer, você vai fazer na sua casa e vai resolver o seu problema, é, acabar com essa praga de penilongo, mosquito, formiga, é em dois tempos, ranufo e prufo, primeira vez que eu vi isso aí, esse é o mosquitinho de parede, o mosquitinho de fossa, que ele não morde na gente não, não ferroa, mas enche o saco, e além de ser muito nojento, muito pouco, né, isso, então vamos acabar com isso, mas é a primeira vez que eu vi essa receita na internet, eu posso falar a verdade para você, não acreditei também não, né, ó, não acreditei não, mas eu fiz, exclusivo, pus no canal, nossa aí também tem no canal e o trem realmente é muito bom, é tiro e queda, olha lá, você dá um chinelo, o bichinho cai no chão e já vai caçando um jeito de morrer, né, mas é terrível mesmo o trem, mata com vontade mesmo, já aproveitado e dispõe de fazer uma receita para limpar o piso, né, que, ó, e tá bem chuvinho esse piso também, né, da, da, da Zedradinha do céu, quando cê dá um croze no, cê olhando tem de riba até que não tá muito chuvinho não, mas quando dá um croze, né, um croze não, um croze no piso do banheiro, ó, mas a Dom Maria vai ficar no antipatia, não viria zanado de mim, vai mostrar isso para os outros, ah, nem, olha aí o tanto de bichinho que tá morto no chão já, e, é, as receitas, quer saber as receitas? No agora mesmo eu vou contar para você, é muito simples mesmo, você tem, você vai usar um óleo de eucalipe, óleo de pinho, uma citronela, um dos dois, não é isso tudo não, viu, um desses e vai usar detergente e água, só isso, detergente, água e um dos óleos cheirosos aí, né, óleo de pinho, citronela, eucalipe, eu tô usando eucalipe, mas é muito bom mesmo, tá, e aí assim, você pode bater direto nos bichinhos, ou pode pulverizar a casa aí, as paredes de banheiro, as cortinas da casa, colchão, né, de bar da cama, cabeceira da cama, esses trem, né, que fica por muito dia cheiroso, mesmo que você não percebe, o mosquito percebe, e os que tá lá dentro vai morrer, e os que tá lá de fora não vai entrar, ó, e eu fiz essa receita, essa receita aí fazendo esse vídeo aqui, e eu tive um problema muito certo, na hora de matar as penilongas eu não achei, não tinha não, criatura, tem quase dois anos que não tem penilongas aqui em casa, né, brincadeira, parece brincadeira, mas não é não, aí ó, você vai usar, nós estamos usando meio litro de água aproximadamente, vamos usar um tiquinho de detergente, e esse óleo de eucalipe, né, você pode comprar esse óleo de calipa, você pode comprar óleo de pinho, qualquer um óleo cheiroso, que seja cheiroso, né, uma essência bem forte, bem cheirosa, que o mosquito não gosta de cheiro, viu, e eu não sei mesmo qual é desse que vai matar não, né, mas eu acredito que é o detergente na água aí, que faz um grude, né, começa a grudar, e isso aí você barrufa nas asinhas do bichinho, e elas ficam com problema nas asas, e acaba, que cai no chão, e ali vai acabando morrer, é muito sensível, azeite pode até matar, o óleo é um repelente, né, o cheiro é repelente, os insetos não gostam mesmo, a medida é a seguinte, parece 500 ml de água aí, nós vamos pôr na faixa de 50 ml de detergente, ou seja, 4 colheres de sopa, ou 5 colheres de sopa, né, uma colher de sopa na faixa de 10 ml, é, você pôs, não tem esse problema de ficar exato não, viu, você pode pôr mais ou menos de acordo com o seu gosto, e uma tampinha do óleo, né, então lembrando, 500 ml de água, 50 ml de detergente, e uma tampinha, ou mais ou menos de 5 a 10 ml de óleo, né, isso mesmo, do óleo da essência que você preferir, e da quantidade que você preferir, misturou lá, pôs na água, deu uma chacoalhadazinha, você bota aí numa garrafinha de um pulverizador, e você vai agora sair pra casa fora, pulverizando isso aí, com mosquito ou sem mosquito, né, porque é aquilo que eu te falei mais no começo, né, se você acertar o mosquito, a formiga, o perilongo, você vai matar ele, né, você vai complicar a vida deles, né, principalmente os que tem asinha vai grudar nas asas, aí vai dificultar a vida deles, ele vai acabar morrendo, e às vezes pode até matar mesmo, não sei, tem que ver, e os que não tiver na hora, eles não vão entrar porque a sua casa vai estar cheirosa, e mosquito, formiga, até rato não gosta de cheiro, viu, qualquer coisa cheirosa, pra eles é repelente, então você vai ficar livre mesmo, é livre mesmo, o que eu te falei que não tem pernilonga aqui em casa por mais de dois anos, aproximadamente dois anos, é verdade, viu, nós na região aqui tem um problema aqui com aquelas crises de dengue, que as coisas, e aqui em casa não tem, e fala, será que tem qualquer problema aqui em casa? depois que eu fui descobrir, é porque eu sempre faço essa pulverização, né, pra toda banda, água de sabão, é, e o cheiro, né, água com detergente e o cheiro, é muito simples, não custa nada, não faz mal pra você, não faz mal pros animais da sua casa, e resolve o problema da mosquitança, né, espero que você, aí ó, vai andando pra casa fora, e vai procurando, isso aí nesse horário nós estávamos procurando, pernilongo pra te mostrar, mas quem disse que achou? achou não, não achou mesmo, não tem não, não tem não, e olha aí que tem fossa perto, né, essas casas que eles usam, não tem resgoto, usam essas fossa séptica, que eles falam, era pra ter muito mosquito, muito pernilongo, o que nós temos mais aí, esse mosquitinho de parede, tinha também, já, hoje tem menos quantidade, né, esse mosquitinho de fossa, mosquitinho de parede, de banheiro, mas esse, esse veneno, o remédio, como é que eu vou falar, resolve o problema, assusta os bichinhos também, nós ficamos ali, Deus, um tempão, faz aí na sua casa, viu, 500 ml de água, 50 ml de detergente, e mais ou menos de 5 a 10 ml de, de essência bem cheirosa, você vai resolver o seu problema, espero que você gostou desse vídeo, aí, vamos fazer a correnta, espero que você gostou desse vídeo, né, que você já likeou lá no começo, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, e esparrama aí nas suas redes sociais, e mais uma vez, não esquece de acionar o sininho, tá bom, criadora? E faz a receita, que realmente é muito bom, e não custa quase nada, praticamente nada, e você vai ficar sossegado, e com a casa cheirosa ainda. Abração, fiquem com Deus, e até mais, e naf, e naf, neném. E aí